Esse canto, hein? Oi, Yambu! Essas aves estão aqui porque é assim... Eu tô falando isso, mas hoje eu fiz isso aí com muita alba, viu? Oi? Eu tô falando que ele tá em alávio, que é essa pra comer, porque é uma vez assim... E aí? Tá quase morreu, vai errado. Que doido, deixa eu ver, parece... Nossa senhora que tem de caldo aqui, né? Bata aqui. Muito fácil, hein? Nossa, que deve ser lindo, hein? Vamos pra jaula, pelo mundo. Nossa! Vamos pra jaula. Como é que você descobriu isso aqui? Hã? Como é que você descobriu isso aqui? Que descobriram? Como é que você descobriu isso aqui? Ah, é coisa... Não é, né? Olha o caminho aqui, ó. Fica no lugar certo. É, muito bom. Olha, olha. Olha lá, avó, que bonito, ó. Você vai gostar. Ai, ai, demais. Nossa, muito bom. E aqui, muito bonito, hein? O ecossistema. Ó. Vai, o ecossistema completo. Ó, e o tucano aqui em cima. Ah, sim, ó. Ah, vá, vá. Olha o tucano aqui em cima. Olha aqui. Ah, e você viu? A meia só, gente, já está cansado. Olha. Só não. Olha o crocodilo. O crocodilo? Vamos Que bom, mocinha Vem cá Que aves que tem aqui nesse espaço? Tem o Guará, que tem o verde vermelho Tem o estucano topo, estucano de bico verde Tem o cabeleiro Tem a... Aqui? O que acontece? Tem aves que podem ficar misturadas Outras que tem que ficar separadas Como funciona isso? Sim, cada viveiro tem um pouco de aves, sabe? Lá tem a ceriema Quando tem mais o que? Os mutum aqui, aí uma Aqui no caso Vamos dizer assim Esse ambiente que está aqui não tem briga, vamos dizer assim Às vezes Ele se pega a ceriema Agora uma está tentando bater na outra Mas quando ela se pega para brigar A gente tem que separar Tá certo Tá bom Qual que você gosta mais aqui? De todos De todos? De todos Legal Tá bom, obrigado Cuidado Cuidado É isso aqui em cima É macaco lá em cima Olha Olha, tem macaco lá em cima Macaco bagunçando lá em cima E a grande, hein? Não pequenininho não Tá comendo Olha Mocinha, que macaco é isso aí? Hã? Que macaco é isso aí? Macaco ou é isso? Olha em cima lá Um preto grandão lá Olha aqui, ó Olha, eu não sei Ali, ele Às vezes vem os animais Das cataratas Do Parque Nacional Para cá Tem uns tucanos Que fica solto Que eles também Vem para cá Ah, por ser influente, então? Sim, eu não vou saber Não tá planejado, na verdade Não faz parte do turismo Tá bom E essa fruta aqui Onde tá arrumado pra comer? É aqui Lá de cima? Lá de cima que tá caindo Oi? Isso aí é Isso lembra É um tipo de caqui mesmo Que ele tá comendo Não, é Tipo pinha Pinha? Tipo pinha Ele tá comendo Ah, é o pé de Ó, aqui, ó Tem mais, ó Olha onde você tá ganhando Olha onde você tá ganhando Não me ganhei você agora Traga só um pouquinho Macaco É um pé de oiticum É É É É É É desperdiça mais que come Vamos lá Vamos passar aqui Antes que a gente tenha um banho Olha oiticum Pé de oiticum Aqui com o macaquinha Tacando aqui Tem as árvores aqui Que tem Vamos lá Vamos continuar Para mudar uma casa Às vezes Estão animados Não pegando E aí E aí Olha lá em cima Eu aqui falo que não é um fragante da avó Por quê? Nossa, que legal Ela vai tirar a foto Legal Eu só vou tirar o flash Porque prejudica a visão deles Não é por mal não Guia tem até aula aqui Pronto E os macacos Continuam aqui Fazendo festa Estão por cima ali Comendo fruta Vamos embora Um boiá que tem muito mais Não é esse Dessa coisa Que come Coisa Aqueles flamengo Que come Que é vermelho Que come Qual é o tamanho da cobra? Cascavel aqui do lar Nossa, mas é E lá é sucuri, né? Sucuri, o cascavel, sei lá Sucuri aqui é anaconda Jiboia Ah, é sucuri mesmo Ah, então anaconda é sucuri? Sucuri é anaconda É muito longe É, chega aí, hein? Ah, ainda nem sabia Que lago gostoso que ela tem Só pra ela, hein? Ali deve ter outra, né? Não As plantas do contexto local São chamadas de citéias Começa com o chaxim As citéias são utilizadas Na fabricação de vasos Para as samambaras E as orquídeas e bromélias Outras vistas aqui Foram resultado de uma área Que sofreu incêndio Interessante Então tá aqui As plantas aqui Nessa área Olha a árvore Isso é interessante É sobre a filtragem da água Como que ela vai no solo Como é alimento É sobre essa... Aqui, seria o que, no caso? Qual é a ideia? Ah, na verdade é uma foto dela Ah, é? E qual que é a ideia do que? Não, é uma questão de água De reservar Água? Filtrar Ah, é a decatuação da água Da chuva, ó Recuperação E recuperar ela Nessa parte queimada Embaixo, todas elas Diz que a gente foi recuperada, né? De uma área Eu tava olhando ali A área queimada Muito interessante, né? É iguana, né? Iguana? Não tô dando nada, não Dentro da água Dentro da água? Não Ah, por isso que você tava Na surpresa E aqui tem jacaré, ó Tartaruga E trágua Não, só tem a propaganda Do jacaré Mas não tem jacaré, não Ah, é, tá lá atrás Escondido mesmo Não dá pra você ver Muito aqui, não Mas ele tá escondido lá atrás Vai continuar andando Ah, cobre Isso, foi? Essa é uma jiboia Essa é a dona tela Mas é a noite Você deixa ela à vontade Dona tela Isso, menino A noite você deixa ela à vontade Pra passear Não Nossa, não Ela pode sumir no meio do mato Mas aí você esprende à noite No caso, ou não? Não, ela Esprende uns 10, 20 minutos E o rapaz vai trazer outras pra casa E vai levar ela Ela fica só duas horas aqui Que tamanho que ela tem? Essa tem mais ou menos Um metro e oitinho Então é o máximo Tem outras cobras pra cá Eu vi que tem ali uma sucuri, né? Tem a sucuri Tem a jiboia E tem os pais dela Aqui atrás Nem que ele falasse que ele me dá mil reais Agora pra mão dela Não foi E aí, vocês estão vendo aí, né? Vai lá Vai perto de você, não vai não Ó, tá bom já essa foto aí, então Ó Ó, vem pra trás Ó, vem pra trás Tá muito perto dela Ó E você tá com flash, vem Quer bater uma Quer pra bater uma com o rosto ali? Sim Vamos lá, vó Tá bom já E a vó que foi chegando perto Você viu a vó? Não, eu tô na vó Não, eu acho que não Não, eu tô na vó Não, eu tô na vó É, essa aí tem que deixar solto não Olha Olha Nossa, olha Tem que abaixar assim pra ver Tem que abaixar pra ver Porque o corpo Não sei se são duas Assim, dois corpos Não, eu tô na vó É, vocês estão vendo ali Não, eu tô na vó Não, eu tô na vó É, assim porque Fica mais difícil Com os É, se me encontram Mas não se com o outro Dei, colocar mais outro Ó, tem nove lá dentro Oito cobras aí Tem que estar misturado É aquele, né Descubra onde tá Ali, ó De bromelho aqui, ó Como é que ficou bonito Nos troncos Vamos lá Vem cá Eu vou roubar Peraí, peraí Peraí Olha o beijador Olha E aqui um balancinho Um pouquinho Aqui uma gaiola Para dar para a gente Olha só a cabeça Que doeu É, tá doeu? Que gostoso Que tá aqui Porque eu tô quebrado Cansado Eu vou até dormir Um pouquinho Aqui Aqui a gente encontrou Aqui a Guabiroba Guabiroba Isso mesmo O pé de guabiroba Deve ser isso aqui Com certeza Pra quem conhece Aí o pé de guabiroba Olha que delícia Cuidado É, quanto mais gente Vai ficando Mais gente vai ficando Aqui No gavião Nossa, olha o tamanho Ixi, olha o tamanho dele Caramba É isso aí Tá se estranhando É Quantos tem aqui, amigo Nessa área? É gavião? Não sei É É, gavião real Aí quantos tem aí No caso, na área? Dois Casal Você pode dar um pulo Na recepção? É Mas tem polícia dele Que ele é o macho O pé ali Não, é a fêmea O macho tá de costas Ixi, então a mulher Tá me dando nele Sim É É Você quer o cara Pô É mulher Fica quieto aí Não, mas é Você é grande, hein Não vem nem Vamos lá É aqui a ele ainda? É Aqui, ó A porta ali E aqui é o cincho Pra quem conhece Aqui é o cincho Pra quem não conhece A gente vai vendo as variedades Aqui dessa mata fechada Que a gente tá andando Aqui, muito legal Parque das Aves Aqui em Iguaçu Foz do Iguaçu Entrada 40 reais Em frente você tem as cataratas do Iguaçu Então você pode vir em um dia Fazer de manhã as cataratas E a tarde você pode fazer o vice-versa O Parque das Aves Um roteiro muito legal Foz é muito legal Foz do Iguaçu